E Montes Claros, no norte de Minas, recebeu um evento do agronegócio É o AgroNordeste trazendo novas perspectivas para o semiárido Várias autoridades participaram do evento O AgroNordeste foi no centro de eventos do Parque de Exposições de Montes Claros Foram apresentadas ações desenvolvidas para o semiárido mineiro E que geraram impacto positivo para milhares de produtores rurais da região É uma região que está crescendo cada vez mais o setor produtivo Nas várias cadeias que nós atuamos Para nós do Sistema Faeng é uma alegria, uma satisfação muito grande Poder participar de um evento dessa envergadura Hoje temos aqui quase 800 produtores rurais Toda a nossa equipe do Sistema Faeng, nossa equipe de campo E o Sistema Faeng o que nós temos feito é isso Levar informação ao produtor rural, tecnologia Mas principalmente renda O produtor rural não consegue sobreviver na atividade se não tiver renda O AgroNordeste é voltado para pequenos e médios produtores rurais Ao todo, 91 municípios do norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri Fazem parte do projeto A expectativa é que ao longo de dois anos de execução 1.500 propriedades sejam atendidas Em um total de 36 mil visitas técnicas 18 milhões de reais devem ser investidos para atender sete cadeias produtivas Apicultura, avicultura, bovinocultura de corte e de leite Cafeicultura, fruticultura e olericultura Todas as propriedades participantes recebem assistência técnica e gerencial de graça de técnicos de campo E nós do sistema FAENG, juntamente com toda a nossa equipe Estamos com os nossos técnicos lá no campo Levando essa informação Os nossos técnicos vão na fazenda, na propriedade uma vez por mês Onde ele senta com o produtor rural Discute as suas prioridades Para que ao longo do tempo possa se desenvolver E melhorar mais naquilo que é a sua atividade principal na sua propriedade No encontro ainda foram entregues certificados de mérito Aos produtores que se destacaram nos programas ATG e Agronordeste Receber o reconhecimento é mais do que uma chave de ouro É mais do que fechar com uma chave de ouro Isso aqui a gente vai guardar para sempre No lugar mais bonito da nossa sala E agradecer para sempre ao Senar Por ter nos dado um momento, uma oportunidade como essa De estar num momento tão bonito Como esse dia de hoje Com a presença ilustre do governador Ministro da Agricultura Então estamos muito, muito felizes O Cristiano Nassif que estava aí também presente Ficamos muito, muito satisfeitos em receber Amei receber o certificado Estou muito grata Pela atenção do pessoal Amei E tipo assim Isso aqui vai me ajudar muito Me funciona muito A crescer e a evoluir cada dia mais e mais Como produtora rural Da cidade Matias Cardoso O projeto é uma iniciativa do Ministério da Agricultura Em parceria com o sistema CNA-SENAR E a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural Em Minas Gerais, o agro-nordeste é desenvolvido pela FAENG Em parceria com os sindicatos rurais Com parcerias importantes como o Banco Brasil Como o Banco Nordeste Como o SEBRAE Como a CNA através da FAENG aqui em Minas Gerais Como os sindicatos rurais Enfim, estar aqui hoje ao lado do governador É um prazer para nós É uma honra para nós E poder trazer as conquistas da agricultura familiar Um produtor rural que é tratado com dignidade Ele vai ficar fixado no campo Ele vai ter uma renda melhor do que se fosse para a cidade Ele vai conseguir produzir mais alimentos Não só para Minas, como para o Brasil e para o mundo E é um programa que nós temos tido um foco muito grande Com isso o agro vai fortalecendo Então não é uma bala de prata que resolve São várias ações É o poder municipal, estadual e federal Trabalhando em conjunto também com as instituições